Olá galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo incrível aqui no canal. Pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai bater um papo sobre o Call of Duty Black Ops 6. Esse é o meu review após ter zerado a campanha do game, ter jogado um pouquinho também a versão multiplayer do jogo. E eu espero que vocês gostem do meu review, ele vai ser o mais honesto possível. Antes de começar, eu peço que você participe do nosso sorteio do Playstation 5 Pro no dia 10 do 11, agora em novembro. Não deixe de participar um dia antes da Black Friday. Aquele que for sorteado vai levar o Playstation 5 Pro para casa ou um Pix de 7 mil, caso ele prefira o Pix. Aquele que comprar mais tickets leva mil reais e o segundo que comprar mais tickets leva 500 reais. Calcula bem a probabilidade de você ganhar caso você queira comprar bastante tickets. Lembrando que o último vencedor do nosso sorteio ganhou com apenas um ticket. Então não deixe de participar, beleza? Então fora isso, me segue aí no canal, dá o like, espalha para a tua galera aí de consolismo e de pecismo e vamos lá. Conheça a RB Store. No tocante a essa questão aí de PC Gamer, é o melhor lugar para acompanhar promoções e conferir preços. Tá ok? Acesse esse site que vai te ajudar a fugir da taxinha do amor. Então vamos lá galera, mais um Call of Duty. Eu já não falo da franquia tem bastante tempo aqui no canal, porque eu cansei de reclamar das mesmas coisas que eu reclamava, sei lá, desde o Call of Duty 4, talvez. No Call of Duty 4 eu achei um dos jogos mais incríveis que eu joguei até hoje, mas eu já tinha os meus adendos ali para fazer na franquia. E de lá para cá, cara, a coisa piorou bastante. Embora tenha tido alguns títulos ali que valeram realmente a pena. Baltar, você lembra quais são esses Call of Duty que valeram a pena? Hum, cara, talvez eu lembre de 2019, que os outros, cara, são tantos enlatados da franquia que eu acho que se botar um Call of Duty do lado do outro para o melhor fã da franquia ver, dificilmente ele vai conseguir encontrar a diferença. Bom, a galera estava com bastante expectativa porque esse Call of Duty era a estreia do Call of Duty no Game Pass. E muita gente acha que as pessoas estão criticando o Call of Duty porque agora ele foi comprado pela Microsoft, mas a franquia, pelo menos aqui por parte do meu canal, já vinha sofrendo duras críticas já há bastante tempo. A franquia, ela precisa evoluir, porém ela está presa ali na base de fãs que ela angariou durante todos esses anos e parece que tem medo de evoluir. E você pode estar falando, pô, mas o Baltar só fala besteira. Todo mundo curte Call of Duty. Todo mundo gosta de Call of Duty. Todo mundo gosta de FIFA ou quase todo mundo. Muitas pessoas só compram um console para poder jogar Call of Duty e FIFA. E sabendo disso, a Activision decidiu lançar o Call of Duty todos os anos, mudando pouquíssimo. E assim, por incrível que pareça, ela consegue agradar uma base de fãs gigantescas. Esse Call of Duty foi feito pela Treyarch, que fez também o Call of Duty 3, se eu não me engano foi a estreia da Treyarch. E fez o terrível Cold War que vocês lembram da minha review aqui no canal. Muita gente ficou com muita raiva daquela review, mas eu fui totalmente sincero. O Cold War era terrível. Para você que não sabe, existem duas ou três empresas que participam ali da criação do Call of Duty, que desenvolvem o jogo. Porém, a Infinity Ward para mim é a melhor. E ela foi responsável por fazer os dois primeiros Call of Duty. Também o Call of Duty 4 e também o Call of Duty 2019. Que para mim, ele só não é melhor que o Call of Duty 4. Com certeza você deve ter jogado algum jogo da franquia e com certeza algum deles te marcou. Porque é uma franquia muito icônica da história dos games. E para mim, para mim é muito triste ver que a Activision nesse momento está na mão dos fãs e tem medo de evoluir. Então vamos lá pessoal. Começando aqui para a gente bater o nosso papo sobre o Black Ops 6. O jogo está disponível no Game Pass. Então basta que você tenha um PC, basta que você tenha o Game Pass, basta que você tenha acesso à nuvem ou ao Xbox. Você pode simplesmente entrar lá e baixar e jogar. Eu recomendo que você faça isso. Se você é um cara chato, que está no Playstation e vai ter que pagar 300 e varada, eu ouviria esse review aqui, cara, com muito cuidado. E a não ser que você seja um fã daqueles fãs completamente cegos, cara, eu não compraria esse jogo. Então vamos lá, eu joguei a versão do PC, o jogo roda muito bem. Eu joguei com 4K, tudo no máximo, 120 Retos, tudo que tem ali de melhor. E o jogo roda perfeitamente bem, tanto no PC quanto nos consoles, pelo que eu vi. Inclusive no Xbox Series S, o que é bem bacana. No Playstation 5 e no Xbox Series X, o jogo fica beirando ali os 120 quadros. Porém, qualquer coisa que caia disso ali, até uns 75 quadros, por exemplo, você dificilmente vai perceber a diferença. Ainda mais se a tua televisão ou monitor tiver um VRR. Então, os jogos, na minha opinião, eles rodam muito bem. Graficamente, eu não sei como está nos consoles, mas falando aqui da versão do PC, é a mesma coisa de muito tempo. A ambientação do jogo, ela é muito precária em muitos momentos. A geometria dos cenários também é precária e ultrapassada. Os cenários, eles são basicamente todos estáticos. Mal as árvores se mexem. Os objetos, a maioria deles não tem física, por exemplo, as árvores não tem física. Lá na missão de mundo aberto, a gente fez alguns testes em relação a isso. E é tudo muito simples. A ambientação do jogo é muito simples. Embora alguns momentos ali, fique bonito por conta da iluminação e tal. Alguns momentos tem uma iluminação bem feita, alguns cenários que são interessantes. Mas quando você começa a notar toda a estrutura dos cenários, você percebe que tem muito do Call of Duty multiplayer ali, né? E tudo é muito simples. Quando você faz uma comparação, por exemplo, com o Battlefield, você vê que os cenários do Battlefield, eles são muito mais ricos do que os do Call of Duty, né? Sempre foram historicamente e tem aquele lance de destruição, de cenário e tal. É tudo muito mais bem feito do que o Call of Duty, mesmo a última versão do Battlefield de campanha, pelo menos interessante, né? Pra mim, que foi a do Battlefield 4. Se você comparar a campanha daquele jogo ali com os últimos Call of Duty que a gente tem, cara, é realmente um massacre e é uma pena que as coisas estejam assim. Mas nem tudo é ruim. Os personagens, né? A aparência dos personagens, o movimento dos personagens, a naturalidade deles, o realismo deles, tá muito grande e chega até a impressionar. Tanto nas cutscenes, quanto na gameplay, quando você tá ali dentro da casa. Os personagens sempre tiveram movimentos bacanas, né? Condizentes com a realidade. E dessa vez eles melhoraram muito, cara. Isso aí é um ponto alto e talvez seja uma das únicas coisas aqui que eu vou elogiar realmente nesse jogo. Embora todos os personagens tenham tido uma melhora incrível em relação aos jogos anteriores, o nosso personagem continua sendo um bonecão casca vazia, que faz com que a gente se importe absolutamente nada com ele ou com qualquer outro personagem da história. Os personagens, eles são bem bacanas. São personagens clássicos já do Call of Duty. Porém, quando você coloca ali no meio um personagem completamente zoado, né? Que não se expressa. Tem até alguns momentos que, pô, os outros falam com ele e você não responde, né? E quando responde, aparece ali a caixinha de diálogo pra você responder. Então, isso faz com que você não tenha, basicamente, imersão nenhuma durante a campanha e que você não se importe com absolutamente nada que tá acontecendo ali. A história em si do jogo, ela parece muito confusa em muitos momentos, né? Tem o Saddam Hussein, tem o Bill Clinton, tem o Osama Bin Laden, tem o Barack Obama, aí tem o Panteão. É uma loucura muito, é muito louca a história do jogo. Porém, eles dão aqui exatamente aquilo que o público quer, né? Tira o porrada e bomba. Então, essa história do Call of Duty é apenas mais uma encheção de linguiça ali pras pessoas não reclamarem que o jogo não tem campanha, né? Nos últimos Call of Duty, tanto Modern Warfare 2 quanto 3, a galera reclamou muito da campanha do jogo e agora eles deram até uma atenção a mais. Eu não cheguei a zerar esses dois ainda, mas o 2019 eu considero que tenha sido muito bom, muito acima da média pro Call of Duty. Depois do 2019 eu joguei o Vanguard, que foi ok, mas esse agora eles deram pelo menos ali uma inflada na campanha do jogo. O jogo foi desenvolvido pela Treyheart e ele usa a mesma engine da Infinity Ward, né? Que é a EW Engine. Essa engine é uma engine antiga já e a Activision, ela parece que tem um certo problema com as atualizações, né? Tanto que sempre parece que os jogos da Infinity Ward eles são melhores, né? Tecnicamente, do que os jogos da Treyheart. E nesse, pelo menos pelas minhas pesquisas, eles estão usando a versão mais atualizada da Infinity Ward. Porém, algumas coisas são modificadas ali porque os jogos têm um estilo um pouco diferente, né? Os jogos da Infinity Ward, eles têm ali uma cadência um pouco melhor, na minha opinião, né? Tem aquelas fases de você entrar nas casas e tal. Aquilo ali é muito bacana pra mim. Aquilo ali traz uma imersão muito grande, né? Principalmente quando você entra com aqueles óculos de Night Vision e tal. Aquilo ali é bem bacana. Então, eles fazem algumas modificações ali pra que as mecânicas do jogo se adaptem melhor com o que eles querem mostrar. Infelizmente, algumas coisas foram colocadas aí no Call of Duty que ficaram terríveis, né? Por exemplo, o sistema de câmera do jogo ele me parece pior do que o de 2019. Eu sempre reclamo aqui dos jogos de câmera voadora, câmera voadora. Quando você olha a perninha do seu boneco pra ver que não é uma câmera voadora, ele parece um caranguejo. A câmera flutua o tempo todo, a não ser que você esteja correndo ali, ou dando aquela corrida tática. A movimentação, principalmente no PC, é super rápida e mal feita. Não, cara, o míssel teria guiado. E eles não tiveram nem a capacidade de colocar em algumas missões onde seria bizarro você correr, como por exemplo, você tá ali numa confraternização onde tem o Bill Clinton, você tá correndo pelo cenário, né? Nem o modo ali, ó, aqui não pode correr. Eles não colocaram. Também tem a parte do cassino em que você continua se movimentando de uma forma bizarra no jogo. Eu sei que as pessoas não ligam pra isso, né? Mas isso quebra toda a imersão. A física do jogo é completamente ultrapassada. Ela parece ter tido uma melhora pequena ali na parte dos zombies. Porém, e eu até acho que foi por isso que eles decidiram colocar um pouco dos zombies na campanha. Quando você dá um tiro, por exemplo, nos zumbis e tal, é muito mais bem feito que quando você dá um tiro no humano. E a parte dos zumbis tem ali o lance da física, né? Do impacto, dependendo de onde o tiro pega no corpo do zumbi. E quando você vai lá no ser humano, não tem desmembramento, não tem nada. Você dá um tiro de 12 no boneco, ele vira um rag doll, um boneco de pano que sai voando. E é simplesmente terrível. Você não tem aquela sensação de estar dando um tiro de verdade no jogo. E é uma pena, porque isso já foi uma das marcas registradas do Call of Duty. O gameplay do jogo é exatamente igual a todos os outros Call of Duty. Eu digo que não tem evolução desde o 4, mas é óbvio que teve evolução. Porém, as evoluções são em passo de formiga, sem vontade. E muita coisa foi incorporada do Call of Duty Warzone para esse jogo. Então, tem aqueles esquemas ali de você chamar uns mísseis que vão cair ali na cabeça do inimigo do nada. Tem aqueles carrinhos terríveis, tem uma faca teleguiada. Tem um monte de coisa bizonha que eles colocaram ali para poder parecer que o jogo está evoluindo. Mas, na verdade, não está evoluindo em absolutamente nada, né? É exatamente o mesmo sistema de física, a mesma movimentação, a mesma geometria dos cenários completamente ultrapassada, o mesmo sistema de balisca de tiro. Então, é um jogo que ele está precisando de uma reformulação muito séria, na minha opinião, pelo menos para que ele venha a agradar a mim. Mas, como eu sou apenas um jogador casual, né? E eu não daria um centavo para jogar um Call of Duty hoje em dia, na minha opinião, não importa, né? Importa a do fã que vai comprar todos e zerar todos, igual o mago David Jones. Todos. O som do jogo, ele é ok. Os efeitos sonoros, eles são ok. São muito bons, o som das armas e tal. Tudo isso é bem bacana, como sempre foi, né? No meio da guerra ali e tal, helicóptero, bomba e tal. Isso é bem bacana, né? Porém, a trilha sonora do jogo é extremamente genérica. Parece que foi feita ali por uma inteligência artificial qualquer. A dublagem do jogo é muito ruim. Então, vamos lá. Ela não é tão ruim assim. Alguns personagens são muito bons, como, por exemplo, o Woods e o Marshall. Mas os outros eu não achei tão bacana. O nosso personagem não fala. A mulherzinha que ajuda a gente, a serve, ok. Mas tu vê que tem muita coisa ali que a entonação dos dubladores parece muitas vezes que não condiz com aquilo que você tá vendo no jogo, né? Às vezes a cena, ela demanda mais uma ação, uma entonação, sei lá, de uma voz mais forte. E isso não fica legal. Sem contar também na parte de multiplayer, que agora a nova mania dos games é você colocar uma mulher fazendo voz de homem. Então, são várias mulheres ali no meio da guerra gritando como se fosse um homem com a voz forte. Isso ficou completamente ridículo. Faz isso de novo, cara! Te desafio! Isso já vem aí de muitos outros jogos. E por favor, parem com isso. Eu não vejo a hora da inteligência artificial começar a dublar os jogos aí com a voz original. Quando você pega o jogo original, né? O som original, a voz original, você vê a diferença que é de imersão que você ganha na história só por usar as vozes originais. Então, vale a pena se você for jogar a campanha e você não se importa de jogar em inglês, jogue em inglês. Então, a jogabilidade em si do Call of Duty ela é basicamente a mesma coisa dos mods anteriores, né? Coisa frenética, os caras correndo pra um lado e pro outro, dash, pula, dá tiro pulando, toma tiro pra c... dá tiro pra c... os caras não morrem. Exatamente a mesma coisa. A campanha do jogo, ela parece que teve uma tensão um pouco maior agora, é uma mistura de tática com tiroteio que pode agradar muita gente. Existem várias formas ali de você terminar uma missão em algumas missões, né? Mas isso não é tão elaborado assim, você pode simplesmente entrar, saindo, matando todo mundo. Mas tem ali, às vezes, uma forma de você dar uma sabotada e tal e isso pode fazer com que a missão termine de uma forma diferente. Mas eu não sei se isso influencia em si na história. É bacana, é bacana, mas as fases também não são tão grandes assim e elas não são tão memoráveis. Algumas missões se destacam, como por exemplo a missão do Cassino e a do Bill Clinton. E também a gente pode dar um ponto positivo aí pra missão de mundo aberto que ficou ok, né? Me lembrou bastante o Metal Gear, Phantom Pain, os cenários, né? Eu achei bacana e tal. Uma pena que a física do jogo seja muito ruim quando você tá em cima do carro. Mas eu achei que foi um ponto positivo, né? Talvez eles possam explorar mais isso daí nos próximos jogos. Eles decidiram colocar, durante a campanha, alguns inimigos com barra de energia. Que é o mago David Jones, o God Warzone, né? Então você precisa, cara, largar o dedo nesses caras igualzinho aqueles bonecos cheios de blindagem, né? Inclusive, agora de botar na blindagem também, na campanha, você tem que descarregar o dedo ali, mas tem que dar muito tiro pros caras morrerem, muito tiro. Ou então você usar as técnicas ali do carrinho e tal, essas paradas, que eu acho horrível, né? Pra mim é tiro e granada e não tem essas p*** aí, acho isso uma merda, né? Ainda mais que o jogo se passa lá em 1990 e pouco, então você ter essas paradas aí não condiz nem um pouquinho com a realidade. Então isso pra mim foi um ponto negativo, mas que p***, que eles nunca mais repitam essa p*** de botar sangue. Tu quer botar uma parada com energia, com barra de energia? Bota um tanque, sei lá, bota um helicóptero que tu vai dando tiro pra caramba e ele vai tirando. E eu prefiro que nem tenha barra de energia, né? Que ela seja oculta. Porém, nesses inimigos é horrível. Tem alguns de escopeta, cara, que eles pegam e vêm correndo atrás de tu igual maluco, né? Tu atira, 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 dá um tiro de 12 no cara, não acontece absolutamente nada. Ele continua vindo pra cima de você. E como eu falei anteriormente, eles deram um jeito de encaixar ali o modo zombies na campanha, né? E você pega até um gancho ali do Batman que é simplesmente ridículo. A forma como eles colocam o modo zombies é até interessante, né? Ok, mas parece que eles só fizeram isso porque, pô, a gente deu uma inovada aqui no modo zombies, então a gente vai colocar isso aqui na campanha pra vocês aproveitarem um pouquinho. Porque é tosco, né? Você luta ali contra uns inimigos que também tem barra de energia, que é uns monstros e tal, um alien. É uma coisa, cara, que, olha, não sei de onde saiu isso daí. Eu sempre gostei das campanhas, dos jogos de guerra, porque era tudo muito pé no chão, né? Pelo menos antigamente. Depois que as coisas começaram a ficar mirabolantes, principalmente pra agradar o público mais novo, os caras acabam fazendo essas merdas aí. Então, pra mim, isso daí foi a parte mais baixa da campanha. O modo que eles colocaram essa parte aí dos zombies é muito chato, né? Tem algumas missões ali que quase não tem ação, né? Inclusive, uma das últimas missões do jogo ali tem puzzle pra você resolver que eu falei, porra, cara, não, olha, não, não, eu me recuso a fazer puzzle em Call of Duty. Horrível. Ah, calcinha, me fala essa p***. Vai tomar no p***. Não, não, não. Pulse no code, não, não. Me recuso. Me recuso. Qual é o resultado dessa p***? A tua câmera vai voando ali pelo cenário e tal. Aí os caras começam a mostrar compaixão ali, simpatizando com a causa da vilã. É uma coisa bem jovem, dinâmico, né? Então, a campanha, ela tem altos e baixos pra quem gosta, né? Desse tipo de missão tática e tal. Tem algumas coisas que são bacanas, tem algumas partes ali que tem bastante ação. Porém, não é nada memorável, né? Você vai jogar esse Call of Duty aqui e daqui a alguns meses provavelmente você vai esquecer de absolutamente tudo que você viu no jogo. E aí a gente vai pro modo online. E vocês sabem que eu sou um crítico aqui ferrenho do modo online, principalmente do Call of Duty. E eu posso resumir tudo, não é horrível. Horrível, frenético, como sempre, bizonho, sem nenhuma estratégia. Você tem que dar tiro pra c**** pro cara matar e se você não der muito tiro, ele vira e te mata. É exatamente a mesma coisa. Um monte de gente correndo, loucamente, pulando, dando dash, botando blindagem. E eu, sinceramente, não consigo entender como as pessoas continuam jogando esse modo online do Call of Duty. E pior, agora, pelo menos o jogo agora é de graça, entre aspas, na Microsoft, né? Então, dá pra você pegar, treinar, por exemplo. Eu peguei aqui e joguei duas horinhas. Dá pra você pegar, se divertir ali, treinar e tal, sem precisar gastar um caminhão de dinheiro pra jogar essa porcaria. E é incrível como as pessoas ficam presas nesses multiplayer durante tanto tempo, cara. Eu considero até que eu joguei bastante, porém, eu não vi tantas fases assim. Eu joguei a beta e quando eu joguei o jogo completo, eu só vi uma fase nova no multiplayer. Pode ser que tenha outras, outros modos. pra mim é tudo a mesma merda, é tudo muito ruim e eu, cara, não consigo entender qual causa, motivo, razão ou circunstância as pessoas conseguem jogar mais de meia hora dessa porcaria. E eu digo porcaria porque é realmente uma porcaria. Além desse modo multiplayer, tem o modo zombies que eu joguei cinco minutos, sem sacanagem, eu consegui ficar cinco minutos no modo zombie. Eu sei que muita gente gosta, mas eu achei terrível do mesmo jeito, embora tenha ali uma melhora em relação ao sistema de impacto dos tiros e tal. No zombie, eu achei chato pra caralho. Não tive a menor paciência pra jogar. Então, cara, o Call of Duty, ele agora tem a vantagem de estar no Game Pass. Qualquer um pode jogar, qualquer um pode vir aqui e tentar desmascarar tudo que eu falei. Não tem problema nenhum. Essa daqui é a minha opinião mais baseada em fatos e contra fatos, não há argumento. Você pode falar assim, ah, mas o Baltar é muito ruim. Ah, mas o Baltar não sabe jogar. Sim, eu não sei jogar. Ok, eu sou ruim pra caralho, mas eu consegui zerar a campanha e não tem como você argumentar que as coisas que eu falei aqui são mentira. Por exemplo, dublagem ruim, cenário estático, sistema de balística ultrapassada, câmera voadora bizarra, ideia merda na campanha, como botar bonequinho ali com barra de vida. Então, agora, pelo menos, você pode jogar isso aqui pagando muito pouco, né? Então, é uma vantagem aí pra quem gosta de videogame e tem só, por exemplo, FIFA e Call of Duty, o cara compra um Xbox ali, bota um PC aí um pouco mais simples e o cara vai pagar uma mensalidade aí e vai jogar todos esses jogos. A Microsoft ainda não colocou todos os Call of Duty no Game Pass, mas o cara vai poder jogar ali todos, vai poder jogar online de todos eles. Não existe mais motivo pra você comprar o Call of Duty, na minha opinião. muito embora o jogo esteja entre os mais vendidos ali da Steam, né? Eu não consigo entender o PCista raiz, ele só usa a Steam, né? Porque o jogo tá de graça ali, praticamente, no Game Pass, mas o cara prefere comprar lá na Steam porque ele tem as insígnias dele lá e todas essas maluquices aí que o nego arruma pra poder ficar preso em uma plataforma só. Os caras são fãs de plataforma no PC. Quando o jogo sai na Epic, o jogo flopa porque a galera se recusa a instalar a Epic no computador. E pra galera do PlayStation, eu, na minha opinião, cara, eu simplesmente abandonaria o Call of Duty, ó. R$350, eu vou ter que pagar essa p... Eu não jogo mais, né? E eu exigiria da Sony um jogo de guerra, né? Como eu falei aqui durante a nossa campanha, eu falei assim, cara, olha, se esse jogo fosse um pouquinho mais elaborado, se essa campanha não fosse feita apenas como uma introdução pra você ir combar online, ficar gastando dinheiro em item cosmético, ficar dando rasteira, e aquelas bizarrices todas, usando blindagem, até que poderia ser legal. Principalmente se decidissem manter o jogo em primeira pessoa, melhorar o sistema de câmera. A gente tem aí o Six Days em Fallujah, que a gente viu lá na live. A gente tem aquele body cam, não precisa ser uma coisa tão real quanto o body cam, mas precisa melhorar esse sistema de tiro e esse sistema de câmera voadora terrível. Terrível. Tem tantos jogos aí que já evoluíram evoluíram e a Activision continua presa na mesma coisa. E se no caso da Sony, por exemplo, que adora fazer um filme em terceira pessoa, viesse um jogo de guerra em terceira pessoa, como por exemplo Spec Ops e The Line, a gente não tem mais jogo de guerra, cara. Não tem mais jogo de guerra. Então eu falei, pô, imagina um jogo de guerra com uma jogabilidade maneira ali, tipo um The Last of Us sem lesbianismo e lacração. Pô, seria maneiraço. Imagina um Call of Duty, sério. Imagina, sei lá, EA e volta, e pô, vamos fazer de novo um Medal of Honor. Já que a gente destruiu o Battlefield, vamos voltar com o Medal of Honor e fazer uma parada maneira mesmo, uma campanha épica. Mas, cara, não fazem. Por quê? Porque os caras só estão interessados em ganhar dinheiro online. A EA, ela simplesmente tirou a campanha do Battlefield de 2042 e o jogo está lá acabado, flopado. Ninguém deve jogar aquela porcaria. Pelo menos, a Activision continua mantendo a campanha, por mais que seja na base de muita má vontade, mas pelo menos eles colocam a campanha, o que faz com que alguém ali ainda, sei lá, revisite um Call of Duty para poder ver como é que estão as campanhas do jogo. Agora, todos os Call of Duty, hoje em dia, todas as campanhas, elas são apenas uma introdução para você poder combar online e ficar botando arminha colorida e botar mulher e mulher com voz de homem e ficar perdendo o B, perdendo o B, perdendo o C, estamos perdendo o C. O A, V está levando tanto, protejam o A, inimigo combatido, nosso A, B foi eliminado, A, V inimigo na área, tem o jeito... Caralho, A, B é minha caceta, cara, cala essa boca, a mulher fazendo voz de homem, olha, cara, e é o B, o C, o D, tudo ali, uma do lado do outro, meu Deus do céu, cara, como vocês conseguem continuar jogando esta merda. Resumindo, para mim, se tratando de Call of Duty, entre o universo ali do Call of Duty, eu daria uma nota 7, talvez, para a campanha do jogo, dentro do universo do Call of Duty, e tirando ali, por exemplo, vamos supor que o 2000, o Call of Duty 4 seja nota 10, o Call of Duty 2019 seja nota 9, eu posso dar, sei lá, um 6,5, 7, para esse daí. Agora, se tratando de um jogo geral, vendo tudo que a gente tem hoje no mercado, todas as possibilidades que a Activision poderia estar explorando, eu dou uma nota, sei lá, 4,5, 5, 5,5, ali se eu estiver num bom, num dia muito bom, beleza? Então galera, esse aqui foi o meu review do Call of Duty Black Ops 6, é uma pena, é uma pena, que a franquia esteja assim, não é porque está na mão da Microsoft, o jogo estava destruído há muito tempo, eu tinha esperança que a Microsoft pudesse melhorar, é claro que não deu tempo a da Microsoft colocar a mão no jogo, mas, eu também duvido que a Microsoft vá fazer alguma coisa. A gente precisa de mais jogos de guerra, menos boberol, menos arminha rosa, menos cabelo colorido, e mais tiro, porrada e bomba. E eu tenho certeza absoluta que não vai ser o Call of Duty que vai entregar isso para a gente, beleza? Eu vou ficar por aqui, espero que vocês tenham gostado, é nóis, um grande abraço, tamo junto e até a próxima. Fui! E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri